Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e hoje eu tô aqui dentro de um caminhão showroom de cozinhas de aço e eu vou mostrar vários detalhes dessa novidade pra vocês. Ai, olha que legal, caminhãozinho, veio de São Paulo, tem escadinha, tem toldinho, tem bem-vindo, que legal, tudo isso só pra mim, mentira, não é só pra mim lá. Na verdade, essa empresa não faz cozinhas, ela faz lavanderias e móveis pra banheiros, olha só. Vou começar mostrando essa cozinha inteira, então aqui a gente tem um armário aéreo com três portas, aqui na lateral é um outro móvel, que é o paneleiro, e aqui o gabinete, em que depois a gente coloca o tampo, né, com a cuba que a gente preferir. Essas portas aqui, ó, elas são chapas de aço pintadas, tá, e elas são duplas. Olha só que interessantes que são essas gavetas, as gavetas por dentro, elas são de poliuretano, tá, ela é tipo um plástico, daí tu vai me dizer assim, ah, isso daqui resseca com o tempo. Não, essa gaveta, eu vou tirar aqui. Obrigada pela buzina, moça, muito obrigada. Essa gaveta, ela é feita como se fosse uma peça única, tá, então a frente dela é de aço, e o miolo, todo esse bloco aqui, é uma coisa única. Então, ela é super resistente, ela é feita do material que não resseca. Dá pra ver aqui que ela é uma coisa única, porque esses parafusinhos são de fixar o puxador, tá. Uma coisa muito legal dessa cozinha é que como isso daqui é plástico, isso daqui é aço, olha só que legal, tu pode tirar a gaveta, lavar, deixar secar, e depois só recolocar ela no lugar. A gente tirou essa gaveta daqui, e ele vai mostrar a resistência dessa gaveta. Vai lá, Rafael. Quanto aguenta de peso nessa gaveta, Rafael? 120 quilos. Mas tu não tem 120, né? Não, tem certeza. Ai, que bom, ufa! Essa daqui eu vou mostrar as portas internas também. Essa daqui tem a dobradiça normal, tá, se eu solto, ela vai. Mas tem uma outra, tem um outro produto, tá, dessa mesma fábrica, que ela tem uma dobradiça que é com amortecedor. Esse daqui é um armário com uma porta, pode ver que o puxador é diferente, né? Essa daqui é uma porta com dobradiça com amortecedor, que eu solto ela e ela fecha sozinha devagarinho. Essa daqui é uma outra opção de um cabine bem mais largo, de 1,50, com as gavetas. Olha que lindo esse preto fosco, que é uma das opções de pintura. E a gaveta interna é a mesma coisa. Dá pra tirar ela, lavar e recolocar. Essa daqui é a corrediça telescópica. Claro, ela tem um jeitinho aqui de tirar também, dá pra tirar, claro que dá. Lembrando que eu tô dentro de um caminhãozinho baú, então o espaço é pequeno. Aqui a gente tem duas bancadas, duas cabines, uma em cima da outra. Essa daqui é uma opção um pouquinho mais estreita, ó. Ela tem três gavetas e aqui eu vou mostrar essa porta aqui por dentro. Tá vendo que ela é uma porta, ela é um produto mais simples, digamos. Ela não tem a almofada interna, mas ela é uma opção legal pra mostrar como é estruturada, né? Eu passei pelo armário aéreo, mostrei pra vocês o armáriozinho aéreo com puxador de alumínio, com a dobradiça com o sistema de amortecimento e não mostrei a bancadinha, o armário, o cabine, né? De tanque. Então esse daqui, ele é vendido separadamente, ó. Tem a cuba, tem a cuba, esse material é um mármore sintético, então é um material que também não fica amarelado com o tempo. Vou mostrar aqui por dentro. Mesmo sistema de amortecimento. Vamos olhar uma outra opção de lavanderia, que é essa daqui. A diferença dessa daqui é que ela tem... A porta, ela é simples, ela é sem a almofada interna. Esse tampo aqui, ele é um pouquinho mais fininho em relação ao outro, tá? A cor é escolha, não tem diferença de preço. A qualidade é a mesma, só a diferença é no sistema de amortecimento das dobradiças e na almofadinha interna, mas o sistema de pintura, a resistência, exatamente o mesmo. Vou voltar ali na cozinha, que tá aqui atrás de mim. Vou mostrar pra vocês como é que tá feito o furo, que o furo do móvel já vem pronto pra deixar a saída de esgoto. Então, vamos abrir essas duas portas. Olha ali, ó. Então, ali tem uma saída, que tem acesso pra parede, né? E aqui, ó, depois que termina de fazer a instalação, coloca o cano, aí faz o rasgo aqui, conforme a posição que fica o cano, e fica o acabamento ali. Show! Show do cano! É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau!